Essa corrente vai virar o pente no aval de Lula. Até amanhã, na sala de cinema de todo o país, o filme Nada a Perder 2, que conta a história de superação da fé, do ministro Edmar Silva. Em São Paulo, o teatro foi transformado para a estreia. Os convidados se emocionaram na super próxima. Na chegada, um elenco animado e também ansioso. Não tem como não ficar nervosa, né? A gente filmou dois anos atrás.